E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft, galera Vamos embora aqui pro vídeo aqui, mas antes, brota o like Se inscreve no canal se não for inscrito, tá galera? Vamos colocar essa paradinha aqui, ó Ih, já tem até uma paradinha aqui pra gente... Vamos colocar, vamos colocar a tábua ali Vamos colocar a tábua ali, beleza, show Essa aqui, galera, essa aqui não tá pronta ainda, tá? Então vamos logo lá, vamos pegar nosso anzol aqui, galera Boladão aqui, ó Cadê? O que tem pra gente pegar aqui, ó E a amareta é a carne de pescoço, hein, galera É, moleque Eu vou comer umas paradas, galera Pra... Pra gente conseguir... Plantar aqui beterraba aqui, galera Não sei se vale a gente plantar beterraba agora não, tá, galera? O que a galera pediu? Pra mim aumentar a nossa... Nossa paradinha aqui, né, galera? Então eu vou aumentar a nossa paradinha aqui, ó Coloca ali, ó Show Vamos aumentar a nossa jangada aqui, né, galera? Pra gente conseguir pegar as paradas mais distantes, né, galera? Beleza, beleza Vamos ver Vamos jogar pra cá Vamos chegar mais pra ali, ó Beleza, show Falaram pro tubarão fazer rede também, né? Beleza, ó Tá ficando bonito, galera Tá ficando bonito ali Ó, vamos botar pra cá O balanço do... Do mar, né, galera? Ó, estamos com espaço legal, ó Vamos coletar aquela ali Vamos pegar ela Vamos pegar ela Show Vamos comer logo aqui, ó Show Tocou bastante vida aqui Beleza Vamos beber uma água aqui, galera Vamos beber uma água aqui Tem que colocar a tábua, é Vamos colocar a tábua aqui Já bebemos Vamos pegar ali a água ali, galera Vamos pegar a água ali Pra gente poder encher a paradinha, né? Agora a gente tem que chegar mais perto, né? Pra conseguir fazer as paradas, né, galera? Tem uma beterrabinha aqui Vamos botar uma beterraba ali Vamos botar a tábua Vamos botar a tábua ali Show de bola Show de bola, galera Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Tem um barril chegando ali, galera? Tem um barril chegando ali Então a gente... Vai ter que ser obrigado a pegar aquele barril ali, ó Beleza, show Ih, rapaz Não pegou não, viu, galera? Pega ele aí, ó Show Tem a paradinha de comer aqui Não tem a paradinha de comer Beleza Cadê? Vamos ver se o tubarão não apareceu ainda, tá, galera? O tubarão não apareceu ainda Vamos ver que a gente consegue construir aqui, galera Eu vou construir uma... Uma vara de pescar aqui, ó Corda, beleza Show Vamos ver se a gente consegue pescar alguma paradinha ali Vamos na beiradinha aí, ó Vamos ver que sensação é essa aí, ó Sei lá, galera Como é que funciona essa parada de pescar aqui Meu filho Cadê? Cadê? Pegamos algum peixe aqui? Eu puxei a paradinha ali Não veio peixe nenhum, galera Que isso? Ah, não sei que parada... Ah, não Veio o peixe Ele vai direto pro inventário, galera Ha, 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 moleque Parada top Então o que eu vou fazer? O peixe eu... Vamos ver ali, ó Vai aparecer a parada pra apertar, né? O que que acontece? O peixe, galera Eu boto pra assar E as beterraba, batata Show Opa, peguei ali, ó Galera Peguei outro... Um tipo de peixe diferente, né? Um tipo de peixe diferente Vamos começar... Beleza Como é que a gente solta essa... Como é que solta essa vara aqui, galera? Ah, tá Beleza Aprendi aqui como é que solta aqui Beleza Coloca o peixe ali na brasa ali Vamos comer essa beterraba aqui Ah, agora ficou top, galera Agora ficou top Tem peixe sobrando Comida não vai faltar aqui na... Na nossa jangada Show Joga longe aí Ah, moleque Show Agora... É só ir pegando Fazendo as outras paradinhas aí, galera Rapaz, o mar tá frenético aqui, hein? A tempestade tá louca Show Pegamos um peixe aí, ó Pegamos outro tipo de peixe Interessante Ó, vem os barril ali, galera Vem os barril ali Vamos ver Tem que pegar aqueles barril lá, né, galera? Tem que pegar aqueles barril lá Beleza Trocar aqui, ó Ué Ah, rapaz Eu tenho que fazer aqui, ó, galera Tenho que fazer Vamos criar aqui Cadê? Pega ali, ó Show Pega aquele ali, ó Ah, vai dar pra pegar? Pegamos Galera, agora que o tubarão conseguiu as paradas de... De anzol Tá vindo o barril que não acaba mais Ah, aí é brincadeira, né, galera? Aí é brincadeira com o tuba O que é isso, tuba? Show Cadê o outro lá, galera? Cadê o outro lá? Pega ali, ó Show Tem outro aqui Ih, moleque Que isso? Agora que... Fechou Fechou, fechou bonito Vamos botar o peixe ali, galera Vamos... Esse peixe aqui já assou Beleza O que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir nosso inventário aqui, galera Vamos abrir nosso inventário aqui Vamos botar essa corda pra cá Beleza O peixe dá pra gente pegar ali Mas eu quero água, galera Vamos pegar água ali Vamos pegar água ali logo Beleza Bebe água aí Show Vamos lá pegar água ali na... Beleza Show de bola Show de bola Botar tábua Vamos botar tábua aqui Colocar tábua Beleza Deixa eu jogar essa parada pra cá, galera Deixa eu jogar essa parada pra cá Beleza Joga pra cá o remo Vamos fazendo assim, ó Direitinho aqui, ó Galera Beleza Beleza Show Show de bola Vamos pegar Vamos comer esse peixe aqui, ó Vamos ver como é que funciona Ah, moleque Aí a comida fica top, hein, galera Fica top Vamos colocar esse peixe na brasa aí Show Tem uns barril ali, ó A gente tinha que fazer uma... Uma parada tipo cama, né, galera Tinha que fazer uma parada tipo cama Pra gente poder... Pra poder dormir, né, galera Pra poder dormir aí, ó O mar ficou de boa Tem vindo outro barril ali Vamos pegando plástico, galera O mar ficou de boa Ficou de noite Fazer uma caminha pra dormir, né, galera Fazer uma caminha pra dormir Só vou pegar esses barril aqui Beleza, show Tem outro barril ali pra gente ali, ó Veio batata, galera Vamos plantar batata aqui, ó Cadê? Veio batata Vamos jogar pra cá Beleza, show Essa pedra aí joga pra cá Vamos plantar batata aqui, galera Vamos plantar batata aqui, ó Plantar Show Show de bola Pega água aqui, ó Encharcar Ih, ih, moleque Tubarão tá ficando esperto na parada aqui, hein, galera Tubarão tá ficando esperto Beleza, show Será que a gente pega esse barril? Pegamos aí Vamos ver aí, ó, galera Vamos ver o peixe aqui, ó Parece que o peixe já ficou bom, hein, galera Parece que o peixe já ficou bom Beleza Vamos colocar outro ali na grelha ali Vamos colocar a tábua Tá ficando bonito, galera Tá ficando bonito aqui, ó Beleza Vamos lá, vamos Encher de água aqui, ó, galera Não tem barril, né Beleza Coloca a tábua Ó Estamos fazendo as plantaçãozinhas aqui, galera Estamos fazendo as plantaçãozinhas aqui Pegar aquele barril ali, ó Show Show de bola Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui Galera, que parada é essa aqui? Essa aqui é peixe, né Isso aqui é um peixe que a gente pegou ali Show de bola Caraca, olha aí Tá bonito, galera Tá bonito Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Isca de tubarão Remo Martela A gente tem essas paradas todas aqui Machado a gente não tem Mas dá pra gente criar Vamos ver aqui, ó Cama simples Mesa de pesquisa E armazém pequeno Vamos fazer uma cama aqui, galera Vamos fazer uma cama aqui A gente precisa de Precisa de prego Beleza Prego Show Fizemos uma cama aqui, ó Vamos lá Vamos ver onde a gente vai botar nossa cama aqui Beleza Do lado da churrasqueira? Não, vamos botar aqui, ó Aqui, galera Aqui, ó Não, aqui Show Nossa cama aqui E agora, galera Deitar? Vamos dormir, galera Vamos dormir aí pra ficar top Brota o like aí Aí dorme e já fica de dia, né, galera Caraca Precisa de manhã A maré tá baixa Vamos dar uma pescadinha, galera Vamos dar uma pescadinha aí Vamos ver como é que vai ser Caraca Tô apaixonado por esse jogo, galera Apaixonado mesmo Tô nem ligando pro tubarão, tá, galera? Tô nem ligando pro tubarão aí, ó Tá ele ali, ó Show Show de bola Vamos 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 trocar aqui, ó Vamos trocar aqui Pra gente poder pegar ali, ó Aquele barrilzão ali, ó Tá vindo três barris, cara Tá vindo três barris Beleza Show Aqui é, tubarão tá sinistro Tô nem ligando pro Pro tubarão, galera Tô nem ligando pro tubarão Beleza Cadê? Deitar não, tuba Deitar não Que isso? Cadê ele? Cadê ele? Toma, parceiro Toma, não vai comer não Vai comer não Mete o pé Ah, moleque Vamos ver aqui, ó Galera Vamos ver aqui Beleza Ué, a plantinha aqui Já ficou grande aqui, ó Ah, colher Beleza Vamos colher aqui Show de bola Vamos plantar A batatinha aqui, ó Vamos plantar a batatinha ali, ó Batatinha 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 Show Vamos pegar água ali, galera Vamos pegar uma água potável ali Tinha mais batata pra gente plantar Não tinha? Beleza Vamos colocar aqui pra regar aqui, ó Beleza Beleza Vamos pegar água ali, ó Vamos botar água aqui Agora a gente tem que pegar água Pra gente beber, galera Pegar água pra gente beber aqui Vamos ver o que a gente tem aqui, ó Show Pega esse peixão cozido aí Vamos botar esse aqui Vamos botar madeira aqui Show Já vamos comer esse peixe aqui, galera Vamos comer esse peixe aqui Ha, 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 moleque Aí Tem uma ilha lá, galera Tem uma ilha lá O tubarão ali Boladão ali O tubarão ainda comeu 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 a parada ali, galera Eu pensei que ele não tinha pego ali Mas a gente quebra ali, tá? Beleza O vídeo de hoje Foi essa parada aí, galera Vamos ver aí, ó Tem um barril ali Vou pegar aquele último barril ali E eu vou finalizar Nosso vídeo de hoje Estamos progredindo Estamos pegando a manha Cada vídeo a gente vai conseguir fazer uma paradinha diferente, tá, galera? Cada vídeo a gente vai fazer uma paradinha diferente Beleza? Joga lá que a gente tá mirulha A gente tá mirulha Ha, ha Tô jogando muito Galera, tô ficando bom, hein, galera Tô ficando bom Beleza? Vamos coletar Vamos botar tábua ali Peixinho Show Deitar o quê? Vamos beber essa água aqui, tá, galera? Vamos beber essa água aqui Porque a gente Beleza Vamos pegar água aqui, ó Vamos pegar água aqui Tem aquela ilha ali Depois eu vou naquela ilha, tá, galera? Depois eu vou tentar botar naquela ilha lá Show Show de bola, tá, galera? Beleza, beleza O vídeo de hoje Esse primeiro episódio Eu vou encerrar, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí Toma evoluindo de pouquinho Valeu Tomo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau